Eu quero hoje começar a falar com vocês sobre relacionamento conjugal. Por que eu achei importante a gente falar isso? Cada tema, eu não penso, Deus é que realmente eu sinto de Deus que está na hora de falar sobre aquilo. E a gente tem visto um número grande crescente de divórcio nesse momento de pandemia. Então é importante você que está bem, você que não está casada, você que vai casar, você que está. A gente entender sobre isso, conhecimento é sempre importante. E a gente toma consciência de algumas coisas que a gente não tinha pensado antes. Então eu quero começar aqui falando isso com você para a gente poder conhecer melhor um ao outro. A gente vai ter oportunidade de conhecer melhor como é que funciona a mente do homem, como é que funciona a mente da mulher. E isso é uma coisa complicada às vezes. Tem uma história que diz que um cara estava passeando pela praia e aí ele chutou um negócio estranho, que ele não sabia o que era, pegou aquilo, foi limpar para ver. Era uma lâmpada mágica. Enquanto ele limpava, saiu lá de dentro um gênio. E esse gênio estava há 10 mil anos dentro daquela garrafa e o gênio saiu de lá muito mal-humorado. E o gênio falou para ele assim, ó, estou de mal-humor, estou com toxicólogo, ninguém me achava, estou aqui apodrecendo nessa garrafa. Então eu não vou te dar dois, três pedidos não. Você vai ter um só e se você não falar rápido nenhum eu dou, hein? Porque eu estou indo embora. E aí o cara ficou nervoso, falou assim, mas poxa vida, todo mundo tem três, eu só tenho um. Ele falou, não vai pedir não? O gênio já estava pronto para sair. E aí o cara falou assim, não, espera um pouquinho, eu vou pedir sim. Mas a primeira coisa que veio na cabeça dele é que ele queria ir para o Havaí. E ele estava na praia, então ele disse para o gênio assim, beleza, eu quero ir para o Havaí. Mas eu não quero ir de avião porque eu não ando de avião por nada desse mundo. E eu também não quero ir de navio porque um mês dentro do navio vai me enjoar muito. Então eu quero uma ponte. Faz uma ponte que eu vou para o Havaí. E aí o gênio virou para ele e falou assim, tu é doido, rapaz? Tu é maluco? Aonde eu vou arrumar cimento para botar pé lá no fundo do oceano para fazer uma ponte para você dar aquilo lá no Havaí? Você está doido? Eu vou te dar mais uma chance. Pede outra coisa aí qualquer. E aí o cara parou, pensou e falou assim, beleza, eu tenho uma vontade sim há muitos anos. Eu quero conhecer a cabeça das mulheres. E aí o gênio falou para ele, quantas pistas tu quer a ponte? Porque não é fácil para um homem conhecer a cabeça das mulheres. Mas também, querido, não é fácil para uma mulher entender a cabeça dos homens. Não é também, tá? Porque é complicado. Cada um funciona de um jeito. Então a gente vai ver muito isso aqui, mas eu quero começar essa série com você pegando lá do princípiozinho, tá bom? Então a gente vai degrau por degrau. E no livro de Marcos, está escrito assim, Marcos 10, 7. Deixe o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Deixe o homem, seu pai e sua mãe e serão os dois uma só carne. Deus está mandando, a primeira palavra desse versículo é deixe. É deixar. Então vamos ver uma coisa de cada vez, certo? O que é deixar? Já vou te adiantar que deixar não é abandonar ninguém, que deixar não é esquecer que você tem pai ou mãe. Não é deixar de colaborar e de ajudar e deixar de dar atenção, de forma alguma. Aliás, honrar pai e mãe é uma ordem bíblica. Inclusive, tem uma recompensa para quem honra pai e mãe, né? Honra pai e mãe, quem honra pai e mãe terá muitos anos de vida. Então, para Deus é muito importante que a gente honre. Mas existe um deixar que é colocar limite. Existe um certo limite para você deixar pai e mãe. Porque se esse limite não for determinado, não for uma coisa sólida, aí vira uma bagunça e você não consegue construir o teu casamento. Por que isso é importante? Quando duas pessoas se unem, está se unindo ali duas pessoas completamente diferentes uma da outra. O marido veio de uma estrutura familiar completamente diferente da estrutura familiar que veio à esposa. Muitas vezes, um vem de um lar que as pessoas eram carinhosas, afetuosas, diziam eu te amo, abraçavam muito. O outro veio de um lar onde as pessoas eram frias, não tinham carinho, ninguém falava eu te amo com ninguém, ninguém abraçava nem beijava ninguém. Um veio de um lar onde as pessoas eram muito dependentes uma das outras. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, todo mundo contava tudo para todo mundo. O outro veio de um lar onde as pessoas eram totalmente independentes. Cada um cuidava da sua vida, cada um se virava desde cedo. Agora, pensa bem. Imagina duas histórias completamente diferentes, o fruto de duas histórias completamente diferentes, se unindo para formar uma pessoa só. Para formar uma história só, para formar um rumo só na vida. Não é fácil, querido. Precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de paciência, precisa de amor, precisa de renúncia, precisa de muita compreensão. E se a família de cada um se envolver naquela nova construção, a balança começa a ficar desigual. As coisas começam a ficar mais complicadas. Então, se vem a família de um e se envolve a família do outro, se envolve aqueles dois, não consegue construir uma estrutura que foi a união deles dois. E essa estrutura vai ser totalmente diferente da família de um e da família do outro. Porque vai ter que ter um arranjo ali. Um arranjo que com o tempo é que ele vai ser construído. Atrapalha quando vem interferência de outro lado. Agora, muitas vezes, esse deixar pai e mãe, ele já começa complicado, porque tem pai e mãe que não deixa os filhos deles deixarem. Então, eu quero começar com a dificuldade do pai e da mãe, quando um filho e uma filha casa. Tem pai e mãe que tem muita dificuldade de deixar os filhos. Por quê? Porque criou pra eles. Pai e mãe que cria filho como se a paternidade e a maternidade fosse a única função da vida deles. Eles criam os filhos pra ficar pra eles a vida inteira. E não pra seguir a vida. Então, esses pais têm dificuldade de deixar os filhos deixarem. Quando esses filhos casam, tem mães que ficam tristes no casamento do filho. Tem mãe que fica triste no casamento da filha, porque queria que ficasse com ela a vida inteira. Então, essas mães e esses pais que têm dificuldade de permitir que os filhos vão, quando os filhos se casam, eles praticamente vão junto. Eles se intrometem demais. Eles entram na vida sem o mínimo respeito. Então, é aquela mãe que entra na casa da filha ou entra na casa da nora, do filho, e ela quer tirar tudo do lugar. Ela abre os armários e começa a botar defeito, dizer que as coisas não são arrumadas daquele jeito. Abre a geladeira e começa a reorganizar a geladeira. Dá ordem pra empregada e fala assim, olha, minha filha não tem muita experiência, então não é assim, não ouve ela não. É assim e assim que tem que fazer. Então, essa mãe não consegue encontrar o limite. Ela acha que a casa da filha dela, a casa do filho dela é a extensão da casa dela. Então, essa falta de limite faz também com que haja uma falta de respeito, porque ela entra como se ela estivesse na casa dela. Eu lembro de um casal que eu conheci, que a mãe morava no mesmo andar da filha, uma morava no início do corredor, a outra no final. Só que a mãe e aquela filha viviam numa dependência muito grande. Quando a filha casou, o que aconteceu? A filha casa e a mãe acha que a casa da filha é a casa dela também. Então, a mãe tinha a chave da casa da filha dela. Havia uma briga todos os dias com aquele casal, porque o rapaz, o marido dessa moça, não se conformava de não poder ficar à vontade dentro da casa dele, porque ele não podia, porque ele não sabia que horas que a sogra dele ia abrir a porta, simplesmente ia entrar como se fosse a continuação do apartamento dela. Só que essa menina não conseguia colocar limite pra mãe, porque ela tinha medo, porque ela era dependente da mãe. Então, esse casamento começou a ter uma briga atrás da outra por causa de uma situação que é a falta de respeito e que as pessoas não conseguem colocar uma barreira saudável nessa história. Olha, gente, dizem que a melhor distância pra viver de pai, mãe, de sogra, é aquela distância que você não vai nem de chinelo e nem de mala. Se você vai de chinelo é porque você mora perto demais. Se você vai de mala é porque você mora muito longe e você vem e fica muito tempo. Mas a verdade é que eu acho que não depende da distância. Não importa a distância que você mora de pai e mãe. O que importa é o respeito que as pessoas têm com a individualidade de cada um. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, a gente morava a três casas da minha avó. E eu me lembro de uma vez que a minha mãe chorou muito. Ela deve ter brigado, com certeza, ela brigou com meu pai. E eu não sabia o motivo. Só que eu vi a minha mãe sair correndo pra casa da minha avó. E eu fui atrás dela. E eu me lembro direitinho de ver a minha avó calmamente no fogão cozinhando. E a minha mãe chegando chorando e contando um monte de coisa que eu não me lembro mesmo. Pra minha atenção que eu tava era de ver ela chorar muito. E ela contando as histórias. Contou o que aconteceu. A minha avó calmamente. Minha avó não tinha estudo. A minha avó não tinha cultura nenhuma. Era a pessoa simples da roça. Mas era muito sábia. Quando a minha mãe terminou de falar, a minha avó perguntou pra ela assim, já acabou, minha filha? Ela falou, já. Ela falou assim, então volta pra sua casa. Vai resolver com o teu marido, porque foi com ele que você casou. Minha mãe foi pra casa e nunca mais eu vi ela na casa da minha avó reclamando do meu pai. Minha mãe e meu pai têm 61 anos de casados. Eu nunca ouvi falar em separação dentro da minha casa. Eles se entendem perfeitamente bem. Então, a melhor maneira de ajudar a deixar os filhos terem um bom relacionamento, um bom casamento, é a questão do respeito. E muitas vezes a gente não consegue perceber o que tá fazendo. Tem muito pai e mãe que agem de uma forma desrespeitosa e não sabem o que fazem. Então, hoje, se tem alguma mãe aqui, um pai, uma sogra, um sogro, que você se identifica com isso, eu quero te explicar por que você faz isso. Certo? Pra que você tome consciência e passe a respeitar a felicidade dos teus filhos, da tua nora, do teu genro. Porque respeito é a base pra um relacionamento. Outra coisa muito importante que acontece com sogra e nora, principalmente. Uma mãe, quando o filho se casa, muitas vezes essa mulher não se conforma de perder o filho dela pra uma outra mulher que esse filho acabou de conhecer. Então, essa mãe, ela quer ainda ser a pessoa mais importante na vida desse rapaz. Ela quer ser o centro das atenções ainda da vida do filho dela. Ela não se conforma que ela vai disputar o filho dela com uma mulher que tem pouco tempo na vida dele. Aí, o que essa mãe faz? Ela costuma colocar esse filho numa situação bem difícil. Ela coloca ele numa situação onde ele vai ter que decidir se ele vai defender ela, mãe, ou a mulher dele. O interessante é que a gente, enquanto mãe, a gente sempre diz, filho é prioridade na minha vida. A gente fala que a felicidade de um filho é a coisa mais importante que a gente tem pra lutar. Só que quando uma mãe coloca um filho numa situação assim de disputa, né? Pra ele ter que escolher entre ela e a nora, ela não está pensando na felicidade desse filho. Ela tá pensando na felicidade dela. A felicidade dele pouco tá importando ali. Por quê? Porque se esse rapaz toma partido dela e defende ela, mãe, ela vai ficar em casa feliz da vida porque sabe que ela é mais importante na vida do filho. Mas aquele filho vai embora pra casa com a mulher dele. E lá vai ter muita confusão por causa disso. Porque lá a mulher dele vai começar a brigar porque ela não foi importante na vida dele. Então, se uma mãe preza a felicidade de um filho, ela tem que fazer de tudo pra que esse filho seja muito feliz com a mulher dele. Porque o tempo dessa mãe agora é outro. Ela não tem que ser a mulher mais importante mais na vida dele. Agora ele tem uma esposa e quanto mais feliz ele estiver com essa esposa, melhor ele está. Então, muitas mães correm esse risco de ficar disputando com nora. Tem nora que disputa com sogra também. Eu conheço mulheres que depois que casam, acham que o filho tem que esquecer que ele tem mãe, pai e família. Isso também tá errado. A gente não tem que abandonar pai e mãe. A gente tem que ter limite saudável, mas não é abandono. E tem mulher que acha que agora o marido é só dela. Isso também é um desequilíbrio. A gente precisa considerar o seguinte, essas mulheres que acham que tem que isolar o filho da vida passada dele, da mãe dele. Essa mulher tem que lembrar o seguinte, ela vai ter um filho ou ela tem um filho e um dia o filho dela vai casar. E ela não vai querer ser expulsa dessa família. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro também. Você tem que saber que se você tá tirando a convivência do seu marido em relação à mãe dele, você pode ter certeza que teu filho tá observando isso. Um dia ele vai crescer e vai aprender esse modelo. E vai ser a vez dele jogar você pra escanteio. Então, a gente tem que pensar que a vida dá voltas. Então, o quanto mais harmonia a gente puder ter num relacionamento, é isso que Deus espera da gente. Agora, a sogra, mãe, precisa compreender que a felicidade do filho tá e ele tá bem dentro do casamento dele. Por que que sogra faz isso? Por que que mãe faz uma coisa dessa? Porque ela sente um vazio enorme depois que os filhos casam. Ela sente uma sensação de que a função dela acabou, que ela não tem mais razão pra viver. Só que essa é a hora que ela tem que resolver esse problema dela. Ela não pode levar esse problema pra vida do outro. Não é o seu filho ou sua filha que tem que resolver isso. É você enquanto mãe. Tem um vazio na sua vida. Agora tá na hora de você buscar fazer alguma coisa que você nunca fez antes por você. Vai estudar, vai trabalhar numa instituição de caridade, vai fazer um curso, vai fazer uma viagem com amigos. Investe na sua vida ao invés de querer que outra pessoa continue suprindo as suas carências. Tem sogra que é outra mãe pra aquela nora. Agora tem sogra que disputa o filho dela com o outro. Gente, casamento já é difícil demais pras pessoas até que elas consigam fazer um arranjo harmonioso. Então, se pai e mãe não chegar pra colaborar e chegar pra tentar disputar, a coisa fica muito mais complicada. Então, a gente precisa ter consciência. Se você tá sentindo a sensação do nil vazio, procura uma terapia, procura uma ocupação, procura alguma coisa pra você fazer. E lembre de uma coisa. É muito difícil pra uma mãe se sentir desnecessária. A mãe, ela foi necessária a vida inteira. E ela se sentiu muito importante porque ela era necessária. E um dia, essa mãe não é mais necessária. E eu sou mãe e eu sei o que significa isso. Saber que seu filho e sua filha não precisam mais de você. Mas quando você puder sentir essa sensação, tenha certeza de uma coisa. Você fez um bom trabalho. Se os seus filhos não dependem mais de você. Se os seus filhos não precisam mais de você. Isso significa que você realizou um trabalho muito bem feito. Porque se não fosse, eles seriam extremamente dependentes de você. Isso podia ser legal pro seu ego, mas não ia ser legal pra vida deles. E a gente não cria filhos pra alimentar o nosso ego. A gente cria filhos pra que eles sejam fortalecidos e sigam a vida dele. É o ciclo da vida, é assim. Então, vamos nos fortalecer emocionalmente pra gente deixar que as pessoas cresçam. E se você, sua filha casou, seu filho casou, e você fica se movendo na vida dele por achar que ele não tem experiência e precisa de que você esteja ali pra fazer por ele. Lembra de quando você casou. Quando você casou, você também não teve experiência. E você teve a sua chance de aprender. Cometeu muitos erros também, porque ninguém começa acertando. Mas, cometeu os seus erros, adquiriu sua experiência e você conseguiu aprender e evoluir. Confie, porque eles também vão fazer a mesma coisa. Vão quebrar a cara um pouquinho? Não tem problema, você quebrou. Certo? A vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas a gente, no final, vai aprendendo como é que faz. Certo? Então, se você teve a chance de fazer, dê licença. Para que teus filhos cresçam e amadureçam também. Vamos começar na primeira palavrinha do versículo. Deixe. Lembra que não é abandono, mas é um deixar de manter limite de relacionamento. Porque quando a gente coloca limite, o relacionamento fica saudável.